Música 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 Essa é a caboclo games, beleza? Ó, eu to aqui pra fazer um errata tá galera, vocês lembram que ali em baixo foi onde eu peguei onde eu encontrei aquele monstinho que eu falei que ia ficar droppando a espada né. Mas que antes de entrar naquele selheiro ali, eu subi ali naquele estelhado, ai saí matando os bichinhos tudo Aí do lado desse bichinho aqui A gente tinha um carinha caindo ali Com um itemzinho no corpo Tipo dourado Aí eu peguei esse item Aí eu indolei nessa direção aqui E falei assim, acho que aqui não tem nada Na realidade se eu subir lá de novo E cair lá embaixo Na hora que eu caí lá embaixo Tipo Eu achei um desses bichos Que Que tá aqui Aquele ali com o bagulho nas costas Tá ligado Só que Ele tava amigável Ele não tava Ele não tava feroz comigo Ele tava de boas Aí nisso você chega atrás Ele tá com a gaiola nas costas Aí quando você chega atrás dele E clica com o A no caso do Xbox Ou X Se for o Playstation O botão de ação Ele, você entra dentro da gaiola dele Você cai tipo numa parada Que não tem nada Só tem um escudinho Você vai ver um escudo assim Tipo do seu lado Indo reto Do lado direito Um brilhinho Que é o escudo E um NPC parado lá do escudo Que ele te dá uma conveniante Que é Que é essa aqui Conveniante Quer dizer Criadores de montes Um pacto Estabelece um pacto Com criadores de montes Beleza E se vocês quiserem Matar ele Depois Pra eu matar Que não tem Não tem problema nenhum Não vai influenciar em nada não E talvez vocês ainda Ganham uma Uma XP Uma XP Beleza Agora Vamos dar prosseguimento Na história aqui A gente Agora Vai chegar lá E tentar Parar na parte de madeira Junto com o gordo E tentar mais uma vez Passar por aqueles Por aquele Bichão de fogo Que tem lá em cima Beleza Agora eu já estou com Sete frascos de Jesus E É que Eu deletei Aquele personagem Criei esse outro Eu estou com a armadura Inicial do jogo ainda Ela é Por ser mais leve E também não estou Utilizando a A Claymore Estou 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 usando uma outra Uma outra Espada Deixa eu Só Sair daqui Entendeu Beleza Deixa eu mostrar O que que mudou Eu estou usando Essa espada larga Rústica Tá Você encontra ela Lá na área É Deixa eu ver aqui Lembra o lanceiro Passando o lanceiro Você É O primeiro lanceiro Do jogo Antes de chegar No bichão gordão Lá Tem um Uns bagunhinhos Tem uma área A sua direita Que eu quebrei Uns barris E Fui reto Pegue essa espada Lá E logo em seguida Se seguindo reto Você desce a escada Foi onde eu pulei Para enfrentar o lanceiro Enfim É ali que a gente Pega ela Ela é mais leve Eu também Estou com o mesmo Escudo Tudo mesmo Só uma dessa arma Até agora Desde que Começou O game Esse aqui são os anéis Enel da vida Serpente Lago e pedra azul Corta sangue E já era Aí eu Estou com Uma arma na mão direita Que é uma besta leve E uns dardos comuns Só para Derrubar Corpos Que estejam Despendurados Ou coisa do tipo Putz Errei Galera Eu vou Adiantar essa parte Aqui Melhor Não vai adiantar não Galera Ah O negócio é o seguinte Se inscrevam aí No canal Curtam o canal Marquem o Sininho Aí Para vocês não perderem Nenhuma gameplay Nenhum detonado Nada Beleza Vamos lá A gente fala com os caras Ele já tinha falado Com ele Antes Enfim Agora Seja o que Deus quiser Vamos Enfrentar aquele Bichão Eu tenho percebido Que tem ficado Meio baixo As gameplays Que eu faço De madruga Então eu vou Diminuir mais Aqui Beleza Galera Vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah E aí A A A O que você fez isso? Bem... Enfim, geada galera. A gente ganhou um item dele pelo visto, deixa eu ver o que que é. Que isso aqui? Restora o PV e aumenta a resistência geada. Tá bom. Vamo... Vamo explorar aqui a área. Vê se a gente achou alguma coisa, né? Parece que tem como passar pelo... Dessa fase aqui pelos cantinhos. Sem chamar a atenção desse bicho. Ah, eu lembro que durante a luta eu vi um brilho aqui em cima. Pera aí. Ah, esse mesmo. O moço do regresso apenas. Beleza, ali tem um brilho ali embaixo que já deu pra ver, né? Vamo correr lá. Parece que não tem mais nada aqui. Parece que essa área era realmente exclusiva do boss. Se não é uma clava grande. Tem um corpo ali em cima. 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 Pegamos um set completo Já vamos olhar Em uma língua pálida Beleza, vamos olhar que set é esse Armadura do Norte Ah, parece que é o set do guerreiro Começa com um escudo de madeira e um machado Lá nas categorias A gente já pegou do clérigo Agora ele, né? Enfim Beleza Mais estábulo Mais coisa aqui Pílula do Inseto Vermelho Vamos subir Opa Ah, tá Tá Vamos lá Vamos lá A caveira do fascínio Eu não tenho nada... Isso aqui é melhor... Vou usar de especial aqui mesmo... Se achou que isso aqui é fácil... Deixa eles atacar... Basta... Defender... Isso aqui é item... Tá... Tá... Não tem nada... Não tem nada... Não tem nada... Errei a distância algumas vezes, apanhei bastante, mas deu certo, vamos voltar para o escudo agora. Duas bruxas! Ficar com bomba nelas, cara! Estas bruxas sozinhas já são chatas? De duas então? Ah, matamos. Pegamos o set completo dela. Ela está fraca, não vou nem esperar. Só cacetar. Beleza, vamos dar uma olhadinha aqui no set dela. Aqui, ó. Nossa, a luvasfera do guerreiro. O chapéu dela só, ó. Negocinho. A clava que a gente pegou. A clava grande. É isso aí. Vamos andar... Segmento aqui. Vamos andar aqui embaixo antes de subir. Não tem nada. Vamos lá para cima agora. A gente ainda tem quatro frascos de isos. Ah, lá em cima tem coisa para nós. Vamos lá. Queda feia daqui, hein. Vamos ver esse anel aí. Deixa eu ver mais mãos de vida. Limbo que se cortar deixou mais almas. Aumenta a defesa quando você tem poucos PV. Resistência sangramento. Vamos. Reduz a carga de equipamentos e aumenta o ataque. Ah, não. Você está louco. Reduz a carga de equipamentos não é para mim, não. Isso aqui seria para um... Para um mago. Para um ladrão. Para um fracote. Para um... Fracote não. Tipo, para um... Para um... Para alguém, tipo, baixa a def. Galera, e agora? Desça aqui ou não desça? Para onde a gente vai? Como a gente sai daqui? Galera, eu vou... Pular aqui. E ver o que que dá. Agora. Testando. Beleza. Tão. Mais um osso do regresso. Aqui tem um... Bagulho. E agora? Vai. Rapaz. Veste de Mihá. Tá brilhoso demais. Anel de não sei o que. Acelera a recuperação de energia. Pô, isso é bom, hein? Aham. Meta ataque... De fogo... Ou esse de def. Pô, assim. Historação de energia... Ah. Vamos ver esse outro set aqui Leste de Mira De Mira Ou Mira Sei lá Aqui a gente já sai perto do chefe Antes de ir pro chefe galera Eu vou Eu vou explorar a parte de baixo Mas enfim Pra essa gameplay não ficar muito extensa Eu vou finalizar essa gameplay Por aqui Vocês estão ligados onde eu estou Eu vou voltar Lá no Lá no elevador E dar continuidade na gameplay lá do elevador Beleza? Então Fala aí pra vocês Até o próximo vídeo galera E aí E aí E aí E aí E aí